Então a greve geral no distrito tem que estar a ser um grande êxito e uma grande jornada de luto. Podemos referir que praticamente em termos dos transportes, a linha do SAD está parada, recolha, higiene e limpeza nas câmaras municipais, só existem dois carros a funcionar no Montijo. No setor privado, Lignavo, parada, Autoeuropa e complexo da Autoeuropa, parada. Nos hospitais, a greve tem sido com adesões maciças e aqui destaco o Hospital do Barreiro, quase com 100%, quer nos enfermeiros, quer no setor dos auxiliares. E, portanto, uma greve geral que os trabalhadores estão a dizer que querem a mudança de política, basta de empobrecimento, governo para a rua e que o seu Presidente da República convoque já eleições antecipadas. Portanto, depois também temos mais empresas, a Sinal Dual Feita, 90%, Metro Sul do Tejo ainda não saiu nenhuma carruagem, os transportes do do Tejo no setor da Almada e Seixal com 90% da adesão à greve. E, portanto, é isto que tem sido a greve geral no Distrito de Setúbal. Obrigado. Obrigado. E aí